Resolvemos gravar um picom vai para e, para este episódio, temos uma vinheta. Vai, vinheta! Aeroporto de Guarulhos, 1º de outubro de 1982, 8 horas da manhã. Vocês vão para Porto também? Você vai! Mentira! Estamos indo para Manaus, vamos convidar vocês para vir com a gente, então vem comigo. Estamos atrasados. Ai meu Deus! Eu vou ter um piripaque. Eu estou falando que não. Obrigada. A época que meu dedo tinha uma punta. Camila Cera, que saudades de você. Normalmente eu estaria esperando todos tirarem a bagagem, mas o mundo gira. Agora a gente vai se trocar, vamos ver se a gente dá um poder para conhecer algumas coisas. Eu não conheço nada daqui de Manaus. Estão muito curiosos para ver. Nossa, eu já sei, gente. Madenado. Claro, eu sou o Eric. Luizão. É isso aí mesmo. São os anjos da guarda do leão. Tamo juntos. Tamo juntos. O que é legal de apresentar comida para as pessoas que estão assistindo. Elas vão ter a chance de conhecer. Aí elas ficam tipo assim. Aí, aí, aí. Aí, aí. Tem gente que irneu. É difícil. Descobrimos que estamos hospedados de frente para um zoológico. Olha lá, um veado andando no meio da trilha. Ainda bem que ele não escutou, senão talvez eu virasse um bicho morto. Opa, aqui parece um saruê maneiro. Caralho, que bicho da hora. O meu gato dando deito assim ali, fica a carinha na barriga, eu acho que... Eu não sei onde o MIB está. Bom, estamos aqui indo para o evento, eu fui incumbido de levar a Foquinha, olha o que está aqui atrás. Para a sua presença, está marcada para que horas, Foquinha? Seis horas. Então estamos atrasados, meu Deus. Você se lembra quando você me constrangiu ao extremo fazendo tirar a roupa no meio da avenida Fariadema para conseguir abraço? Claro, eu acho que todo mundo tem que me agradecer porque foi maravilhoso ver te fazendo esse mito. Como é que anda o coração, Foquinha? Ai, que gosto de vergonha. Pergunta clichê. Você quer entrevistar? Você quer fazer entrevista então? Eu te dou. Sorry. Tchau. 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 Eu adorei o evento. Foi muito bom ser recebido em Manaus. Eu fiquei cansado em despoço porque eu tô até vermelho. Cada dia que passa estamos mais perto da morte. Então cada dia a gente morre mais um pouquinho. Fique com esse pensamento lindo para o seu dia. Inscreva-se em Manaus. Tchau. Olha aí mano. Bom dia. A gente vai embora hoje. Tem uma nave de luz. Caiu um objeto muito importante. Trident. Na verdade a Trident me pagou para eu derrubar o Trident. E falar que caiu um objeto muito importante. A gente vai almoçar agora onde? com os tempos e boatos de um restaurante flutua. É a nova namorada. É, mozão. Foi linda essa viagem. Essa viagem, gente. Nossa luta de mel, né? Bom, pra finalizar a viagem, tomamos aqui um açaí, deixando meus amigos coxas, olha só. Desenvolvemos um quadro. A sua, desculpa. Esfarrapada. Funciona assim. O Neto vai me dar uma pauta e eu vou dar uma desculpa esfarrapada. Então, valeu. Por que você vai embarcar agora? Porque eu tô com um boné. Por que você vai na academia antes? Não, em pó. Por que você é irmão da Jade? Eu escolhi minha irmã Pinto. Por que você usa no tênis vermelho? Ah, porque ele é um boné azul. Por que você traiu sua namorada? Estava frio. Acabou essa viagem. Foi um prazer vocês me acompanharem pra vocês. Foi um prazer em vocês. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. E fiquem aí com a minha dancinha que eu vou fazer aqui no Rio do Aeroporto.